Guardiões da Galáxia Vol. 2 vai ter 5 cenas pós-créditos, o visual caseiro do Homem-Aranha e esse é o Nerdista Diário. Hoje foi exibida a imprensa Guardiões da Galáxia Vol. 2 e parece muito promissor. Apesar de até o momento da gravação desse vídeo não ter uma nota no Rotten Tomatoes, o Twitter deu uma prévia de que a recepção foi bem boa. Mas não foi isso mais bombástico, o Screen Rant tweetou que teriam 4 cenas pós-créditos e James Gunn foi ao Twitter corrigir. Bem, na verdade são 5. Então podemos esperar uma quinta cena bônus que não foi mostrada à imprensa no filme. Eles colocam Guardiões como recordistas de cenas pós-créditos. Claro que é bem possível que as cenas também ocorram durante os créditos, mas de todo jeito parece bem promissor. E o Comic Book Movie mostrou uma imagem de divulgação da coleção Marvel Collector Corps via Funko, que mostra o colecionável do Homem-Aranha de volta ao lar com a roupa caseira de Peter Parker. E até aparece em algum momento o trailer. Ela deve aparecer quando Tony Stark tira de Peter seu traje high-tech. Ele é forçado a lutar contra a Butree e seus comparsas com sua roupa mais old school. Agora podemos ver em mais detalhes. O que acharam? E é isso, lembre-se de curtir ou se inscrever porque todos os dias temos notícias no YouTube. Até a próxima e não se esqueçam de conferir outros vídeos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto